Olha pra cá pessoal E aí pessoal É surro demais né budinho Graças a Deus que vai na ICROM Já está sendo Surro boa 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 Eu disse pra você que vinha as coisas lá da boa Onde está chegando do rio Opa E aí É É. Foi demais. Foi caramba, né? É. Tá bom. Foi isso aí. Foi demais. Você sabe? Foi. 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 Foi.